E é só, a Margarida apareceu! Gente, que correria! Agora eu já tô na estrada, voltando pra Itapê e paramos pra comer! E esse cabelão, gente? Como lidar com esse cabelão, hein? Ó, ó, ó! Que saudade dessa vida! Parece que quando a gente tem cabelo curto, é fácil. Mas depende muito da situação. Quando eu tava com cabelo curto, eu acordava e demorava mais pra arrumar. Tá? Cabelo comprido, parece que você acorda com suas ondas naturais aqui, ó, que você nem penteia. Já deixa tudo ok, tudo pronto. Aí você pensa, olha a Tazi! Usando os cílios posti assim, um dia normal, um dia de viagem. Ai, meu Deus, calma! Ai, me perdi, pera! Vou contar pra vocês como que eu estou com esses cílios aqui, gente. O que que eu fiz? Ontem eu cheguei, tirei toda a maquiagem assim, ó, e não mexi nos cílios. E dormi linda. Aí, eu acordei com os cílios gigantes. Ai, é tão mais fácil, porque daí, ó, eu só passei o marronzinho, passei a base e tô pronta. Ó, eu acho que dormir um dia com os cílios postiços não faz mal pra ninguém, né? Então, tô aqui, tô na área. Não aparece porque, ó, ele só pensa em comer e fala de mim. Fala que eu que só penso em comer, mas é ele. Ele. Fala que eu que sou.